O que você está vendo aqui é possivelmente a filmagem mais icônica de musculação desde a sua existência, mostrada pela primeira vez ao público no filme de enorme sucesso de 1977, Pumping Iron. Esta obra cinematográfica mostrou a batalha de Arnold Schwarzenegger contra o concorrente e futura estrela de O Incrível Hulk, Lou Ferrigno. Muitos associam esse filme ao início do fisiculturismo, e embora tenha ajudado a torná-lo mais convencional, o início do mesmo pode ser traçado muito antes. Nesse vídeo documentário, entraremos no túnel do tempo e descobriremos como cada capítulo do esporte que amamos foi construído. Preparado para a jornada? Apertem os cintos. O treinamento de força tem sido parte da civilização humana durante séculos, evidenciado por ferramentas de treinamento antigas, como Alteres e Clubel Indiano. Olhando para as estátuas gregas antigas, pode-se até ver uma compreensão do sistema muscular e esquelético, juntamente com a idolatria de um físico musculoso e bem desenvolvido. A literatura sobre o treinamento foi publicada pela primeira vez no século XIX. Em português, seria algo como Os Músculos e Sua História e Os Exercícios de Clubel Indiano. Esses livros deram recomendações para o treinamento, tanto com Alteres e Clubel Indiano. Em 1896, o levantamento de peso faria sua estreia nos primeiros Jogos Olímpicos modernos. E esse palco central ajudaria a impulsionar como esporte internacional, levando as primeiras academias como a YMCA incorporar o levantamento de peso em seu mandato de treinamento. Foi também nessa época que o pai do fisiculturismo surgiria. Eugênio Sandow, originalmente o artista de circo, tornou-se o discípulo do Strongman Atila, que notou seu talento para o halterofilismo. Depois de ganhar competições de Strongman em toda a Inglaterra, Sandow fez uma turnê com o produtor Florence Zagheffeld, que durante as turnês notou que o público ficou mais espantado com o físico de Eugênio do que com sua força e sugeriu a Sandow que ele fizesse uma exibição muscular, além de suas apresentações frequentes de Strongman. Estas exibições musculares foram bem recebidas pelo público e ajudaram a reforçar sua popularidade. Sandow passou a abrir suas próprias instituições de treinamento, começou sua linha de revistas e até escreveu uma série de livros sobre como treinar. O título de um desses livros ajudou a popularizar o termo bodybuilding, termo esse que tinha sido calmamente cunhado pelo treinador de Boston, YMCA, Robert J. Roberts. Em 1881, algo que ele não acreditado como deveria. Sandow criou sua própria linha de equipamentos de treino, projetados para musculação. Essa invenção chegou numa altura em que o equipamento de treino ainda estava engatinhando e mesmo assim as pessoas utilizavam. Mas ele não estava sozinho nas suas atividades. Em 1899, McFadden lançaria sua revista de cultura física na América. Rapidamente, vendeu algo em torno de 100 mil exemplares mensalmente. Mas, ao final do século XIX, também viu o surgimento de vários outros notáveis atletas de força que avançaram na musculação à sua própria maneira. Talvez o mais significativo deles tenha sido George Hackensmith, que é famoso por ser o criador do banco supino e da máquina Hack. Em 1901, Eugene Sandow realizou o primeiro torneio de musculação no Royal Albert Hall, em Londres. Possivelmente, existiram outros campeonatos, mas esse foi o que apresenta um registro oficial. O evento levou três anos para ser planejado. O prêmio era cerca de mil guineus e acredita-se que hoje equivale a 5 mil dólares. O evento teve até o famoso escritor Arthur Conan Doyle, escritor de Sherlock Holmes, como juiz principal. O show seria ganho por William Ray, de Nottingham, Inglaterra, seguido do torneio de fisiculturismo de Bernard McFadden, em 1903, que foi realizado na Madison Square Garden, Nova York. Notavelmente, o show de McFadden foi parcialmente filmado e também incluiu mulheres. O início do século XX marcou o avanço acentuado do desenvolvimento físico entre os fisiculturistas, graças a métodos de treinamento e equipamentos mais estabelecidos. O treino também começava a tornar-se mais acessível, evoluindo de um ato de circo para um nicho respeitado. A literatura de treino tornou-se amplamente disponível e novos ícones do fisiculturismo emergiram, como Charles Atlas, aparecendo em famosas campanhas publicitárias que enchiam livros em quadrinhos e revistas. Mas o aprendiz de Eugene Sandow, Francis X. Bushman, que fez o maior sucesso como ícone físico inicial. Depois de papéis em filmes de sucesso como Ben Hur, ele se tornou um dos mais famosos astros do cinema mudo da América, graças a seu físico que primeiro chamou a atenção dos produtores de filmes. Na década de 1930, o fisiculturismo era mais do que apenas um fenômeno ocidental. Muscle Control and Barbell Exercise, publicado em 1930, dá um vislumbre impressionante da forma de muitos culturistas indianos na época, que inclui esse cara, que aparentemente morreu porque tentou segurar um carrinho de 24 pessoas em seu abdômen. É, eu não tô zoando. É real que esse cara morreu por esse motivo. As décadas de 1930 e 1940 veriam um aumento nos ícones do fisiculturismo feminino, com talvez a mais conhecida sendo Abby Stockton. Ao mesmo tempo que escrevia para Strength and Health, Abby também era uma modelo famosa, aparecendo na revista Life. Com grande notoriedade, ela até treinou Marilyn Monroe. A crescente popularidade do fisiculturismo também significou que o seu novo mercado de fitness estava começando a eboli. A década de 1930 e 40 viu a primeira onda das chamadas multiestações modernas. As academias antigas rapidamente se tornaram ultrapassadas e superadas por novos equipamentos. Foi-se o tempo em que Sandal dominava o mercado. Agora, o mundo fitness cresceu para acomodar uma nova riqueza de novos produtos de treinamento e dieta. Bob Hoffman e Joe Wader rapidamente liderariam o mercado de musculação, ambos vendendo sua própria gama de equipamentos e suplementos. Eles também eram rivais bem amargos, que tentavam a todo custo atrapalhar um ao outro a cada oportunidade. Esta rivalidade ganharia uma pitada de clímax e força quando Joey e seu irmão Ben formassem a federação mais significativa de musculação, a IFBB, também conhecida como a Federação Internacional de Fisiculturismo. A década de 1940 viu um aumento exponencial no fisiculturismo competitivo, de forma internacional, iniciado pela primeira competição, denominada Mister América, em 1939, que foi organizada pela União Amadora de Atletas. O evento tornou-se cada vez mais competitivo ao longo das décadas, de 1940 e 50. A primeira onda de verdadeiros campeões de fisiculturismo surgiu com Steve Reeves, que usou a visibilidade do fisiculturismo para iniciar sua carreira de ator. Após o sucesso do AAU Mister América, a IFBB, por sua vez, lançou sua própria competição em 1949. A Federação de Fisiculturismo do Reino Unido, NAB, foi formada no ano seguinte e criou suas próprias competições, como Mister Universe e Mister Britain, aumentando a arquitetura competitiva que estava começando a crescer dentro do fisiculturismo. Com torneios cada vez mais acirrados, entendia-se que novos métodos mais extremos de preparação física deveriam existir. Aí que os esteroides aparecem. A história de quando os esteroides anabolizantes começaram a ser usados na musculação é obscura. A maioria dos relatos dizem que começou no Campeonato Mundial de Alterofilismo, em Viena, no ano de 1954. A equipe russa de alterofilismo teria usado e obteve um grande efeito, ganhando a maioria das medalhas de ouro da competição. A testemunha disso foi o médico americano e ávido levantador de peso, Dr. John Ziegler. Depois de ouvir que a equipe russa estava usando testosterona, ele começou a experimentar quando voltou para a América. Concentrando seus esforços no York Barbell Club, incluiu o fornecimento de testosterona aos membros do clube, tais como o antigo vencedor de múltiplos Mister América, John Grumack. Ziegler começou a trabalhar com a equipe farmacêutica Ciba para ajudar a desenvolver e testar seu novo e refinado esteroide, Dianabol. Ciba Farmacêuticas começaria a vender comercialmente o Dianabol em 1958, e não demorou muito para que os esteroides fossem incorporados no fisiculturismo. Na década de 1960, as competições de Mister América e Mister Universo estavam se tornando notoriamente competitivas. Mas a rivalidade mais intensa foi entre a IFB e a AAU. Eles batalhavam para tornar seu título mais prestigiado. Bob Hoffman, que desempenhou um papel importante na AAU, continuou sua disputa com Joey. Isso levou a Hoffman a anunciar que a AAU iria proibir a entrada de todos os atletas que competissem na IFBB. Joey e seu irmão Ben reagiram a isso lançando um novo título, que prometia muito prestígio para atrair os fisiculturistas, o título de Mister Olympian. Em 1965, ocorreu a primeira competição de Mister Olympian. Larry Scott é o consagrado o primeiro vencedor. Larry também é vencedor do título de Mister América e Mister Califórnia. Após a aposentadoria de Larry Scott, no ano seguinte, o Mister Olympian lutou para se tornar a competição principal de fisiculturismo e também para cravar os irmãos Vader na história. O campeonato ainda enfrentou forte concorrência do Naba Mister Universe, que à época ainda era visto como o título de maior prestígio do fisiculturismo. Os irmãos Vader não gostaram nada disso. Por isso, para afastar os fisiculturistas daquela competição, criaram uma política que proibia a entrada de competidores que recentemente competiram em outras federações de fisiculturismo. Uma política que compartilha uma semelhança impressionante com o que a AAU tinha implementado anteriormente contra a IFBB. No entanto, inicialmente, o tiro saiu pela culatra, com desistência subsequente devido à falta de elegibilidade, o que significava que o vencedor do Mister Olympian de 1971 concorreria completamente sem oposição. Mas felizmente, o vencedor seria nada mais e nada menos que Arnold Schwarzenegger, conhecido como Carvalho Austríaco, durante a sua carreira de fisiculturista. Quando Arnold se mudou para a América e começou a treinar na Goldstein, começou a subir rapidamente nos ranques de fisiculturismo, ganhando inúmeros títulos de Mister Universe. Venceu seu primeiro Mister Olympia em 1970, embora o famigerado Olympia de 1971 tenha visto o Arnold vencer sem oposição. Mas não se engane, as seguintes competições do Mister Olympia o veriam competir contra fisiculturistas de classe mundial, como Frank Zinn, Sérgio Oliva e Franco Columbo. Mas era sua vitória no Mister Olympia de 1975 que seria o tema principal de Pumping Iron, um documentário que iria mudar o fisiculturismo para sempre. Lançado pela primeira vez em 1977, retrata a rivalidade de Arnold Schwarzenegger com Lowe Ferrigny, quando ambos se enfrentaram no palco do Mister Olympia de 1975. O documentário, dirigido por George Butler e Robert Fiore, deu ao público uma visão real do estranho e vibrante mundo do fisiculturismo. Arnold passou por cima de Lowe Ferrigny e também de outros grandes atletas do fisiculturismo, como Sérgio Nubre e Franco Columbo. Mas sua vitória no campeonato se tornou pálida em comparação ao enorme sucesso de Pumping Iron, que se tornou instantaneamente aclamado pela crítica e ajudou a trazer a musculação para o mainstream. Arnold se aposentaria oficialmente do fisiculturismo no Mister Olympia de 1975, com Frank Zinn reivindicando o título de 1977 a 1979. Arnold voltou no Mister Olympia de 1980 e recuperou o título em uma vitória altamente controversa. Isso marcou sua última competição de fisiculturismo, mostrando que o sucesso de Arnold estava prestes a superar o fisiculturismo. Pumping Iron levou Arnold ao estrelato e ele foi bombardeado com novas oportunidades, tanto no cinema quanto em publicidades. Como nesse anúncio realmente muito esquisito. Sério, o que é isso? Lou Ferrigno também conseguiria papéis de alto nível, tais como O Incrível Hulk e Hércules, como resultado do sucesso do documentário. Pumping Iron estava finalmente trazendo o fisiculturismo para os holofotes e é lançado nos Estados Unidos, se tornando um frenesi fitness. O documentário ajudou a mudar a percepção do público sobre a musculação. De um passatempo isolado para uma atividade da moda na busca do autodesenvolvimento. As mulheres fisiculturistas teriam finalmente uma oportunidade de competir no grande palco em 1980, quando a IFB introduziu sua competição Miss Olympia. A primeira vencedora da competição, Rachel McLeish, iria começar no documentário Pumping Iron 2. Enquanto Rachel ostentava um impressionante físico atlético como campeã, a década seguinte veria mulheres fisiculturistas aumentarem exponencialmente de tamanho. Depois de ter sido exibido ao mundo em Pumping Iron, o Olympia se tornou o principal show de fisiculturismo do mundo. Mas com o prestígio do show, veio o nível mais alto de competição e consequentemente uma barreira difícil para se entrar. Os anos 90 dariam início a um nível totalmente novo de tamanho quando se tratava de fisiculturismo, assim como o esporte que tomou uma direção para extremos desconhecidos. Em particular, os PEDs ou drogas para melhorar o desempenho, que aumentaram muito entre os competidores. Os fisiculturistas dos anos 50 e 60 começaram a ficar pequenos em comparação aos fisiculturistas dos anos 90, e com a era se tornando conhecida como Mad Monster. Essa era culminaria na maior rivalidade do fisiculturismo, enquanto Jay Cutler e Ronnie Coleman lutaram repetidamente pela coroa do Mr. Olympia, com muitos considerando o Ronnie como o maior fisiculturista de todos os tempos. O Mr. Olympia ainda se mantém como o maior campeonato de fisiculturismo do mundo, embora as categorias do show tenham sido muito diversificadas, tanto para homens quanto para mulheres, assim como tem sido o caso de outros grandes campeonatos. Talvez a categoria mais notável ultimamente seja a Classic Physique, que visa replicar o aspecto e a sensação dos fisiculturistas dos anos 60, 70 e 80, uma época que é comumente referida como a era dourada do fisiculturismo. Paralelamente à incorporação de mais categorias de fisiculturismo, houve também o aumento das federações naturais de fisiculturismo, que utilizam uma combinação de polígrafo e teste de drogas, para criar condições mais seguras e equitativas para os competidores. O fisiculturismo tem também uma indústria de suplementos no valor de mais de 61 bilhões de dólares anuais, uma quantia que é testemunho do crescimento do fisiculturismo e da jornada transformadora ao longo do último século. Eugene Sandow morreu em circunstâncias estranhas em 1925. Eu me pergunto, o que ele acharia do fisiculturismo hoje? Ele ficaria maravilhado com alguns dos atuais corpos de fisiculturismo monstruosos? Ou os veria como um afastamento dos ideais gregos nos quais ele já investiu tanto? Ele veria as drogas que melhoram o desempenho como uma maravilha da ciência? Ou se afastaria de sua visão mais pura do desenvolvimento físico e da saúde? Bom, nunca saberemos, mas o que sabemos é que Eugene representou o início do fisiculturismo e que apesar de ter muito pouco com o que trabalhar, perseverou para ajudar a tornar esse grande esporte que vemos até hoje. Eugene e muitos dos seus primeiros companheiros de levantamento podem até ter ido embora há muito tempo, mas não foram esquecidos. Talvez isso seja melhor compreendido com o próprio troféu do Mr. Olimpia, que é modelado a partir do físico de Eugene e é chamado The Sandow. Me diz aí nos comentários o que você achou da história do fisiculturismo. Te convido a se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar para um amigo ou amiga que precisa conhecer a história do fisiculturismo. Eu sou o Jeff e fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!